E o vice-presidente Hamilton Mourão tem compromissos hoje em Salvador, na Bahia. Cláudia Boiunga traz os detalhes ao vivo para a gente de lá. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E o auditório da Fê Comércio aqui em Salvador já está lotado. Daqui a pouquinho chega o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai falar sobre os desafios do país, principalmente os desafios da economia, para cerca de 500 empresários baianos. Mais tarde, ele segue para o Panteão de Pirajá, às 4 horas. Lá, o monumento, que é em homenagem aos combatentes da luta pela independência do Brasil, na Bahia. Lá, ele deposita uma coroa de flores, em homenagem aos heróis da Batalha de Pirajá, que aconteceu no local. Mais tarde, às 5 horas, ele segue para a Câmara dos Vereadores aqui de Salvador, onde recebe o título de cidadão soteropolitano. São essas as informações. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.